De-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e Deixa de ser incubada que eles vão enlouquecer Solta só essa piranha que tem dentro de você Solta só essa piranha Solta só essa piranha Que tem dentro de-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-o-s Manda assim Manda assim, manda assim Manda assim, manda assim Olha da vila, go Go Solta só,outa essa,outa só PH do youtuber É o monstro! Chirini, caê não daí! Vamos,vamos,vamos,vamos,vamos,vamos,vamos Chama ela pra fod... ости ae Earth Mete chumbo Chama ela pra fod.... Deixa de ser encubada que eles vão enlouquecer Solta essa piranha que tem dentro de você Solta essa piranha Solta essa piranha que tem dentro de você Esse meu maluco é a garçapadeira, na moral NET SHOW Solta essa piranha que tem dentro de você Solta essa piranha que tem dentro de você Vamos, 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 vamos Chama ela pra F*** Vamo 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 Isso é meu mano THSafodex Na moral, mete chumo, filho da puta